Quem trouxe a Bíblia? Diga graças a Deus. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, cadê sua Bíblia, irmão? Pergunta para ele, o que você fez da sua Bíblia, irmão? Parece que os irmãos ficam meio apertados ali. Abra a sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 51. Isaías 51, nós vamos ler o versículo 2. Amém? Encontraram? Podemos ler? Isaías 51, 2. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara, que os deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um. E eu o abençoei e o tornei muitos. Palavras do Senhor para nós. Deus eterno, por sua misericórdia, e apenas por sua misericórdia infinita, eu estou para ministrar a sua palavra. Fala conosco, Senhor, tenha liberdade de agir no nosso meio, manifestando os teus sinais e confirmando a sua palavra para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, todas as vezes que nós lermos a Bíblia, nós não vamos encontrar Deus falando para olharmos para outra pessoa a não ser Ele. Você vai encontrar na Bíblia dizendo, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo, olhai para mim. Você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo, olhai para o alto. Sempre Deus vai falar conosco na Bíblia dizendo, para olharmos para Ele. Mas apenas aqui, Deus falando através de Isaías, é a única vez que Deus fala na sua palavra, para olharmos para outro a não ser Ele. E Deus fala ao povo, outra vez de Isaías dizendo, olhai para Abraão, o vosso Pai. Aí Deus está dizendo, quando eu chamei Abraão, Abraão era sozinho. Abraão era um só. Abraão era somente Ele. Mas eu o abençoei e o tornei. A partir dEle, eu fiz muito. A partir dEle, eu fiz uma grande nação. Mas por que Deus abre esta exceção? E nos pede para olharmos para Abraão. Nós sabemos que Abraão foi o pai da fé. Todos nós conhecemos a história de Abraão com Isaac, seu filho. Todos nós sabemos de Abraão com Sara, a sua esposa, que era estéreo. Nós sabemos que ele era Abraão e Deus mudou o nome dele para Abraão. Mas para descobrirmos um pouquinho, porque se nós formos falar e entrarmos profundamente na história de Abraão, não há tempo suficiente hoje. Mas para rememorarmos um pouco sobre Abraão, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Lá em Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 1. Deus fala com Abraão. Quando Abraão estava lá em Ur dos Cananeus, Deus vai dizer para ele, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. foi lá em Ur dos Cananeus, foi lá em Ur dos Cananeus, na terra do Egito, numa terra idólatra, que Deus encontrou em Abraão, um homem sensível à sua voz. E Deus deu a ele estas ordens. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora veja o que está no capítulo 13 e no versículo 1. Você tem aí, Marcelo? O capítulo 13, o versículo 1. O que diz o primeiro versículo? Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. O que Abraão fez no capítulo 13? Abraão sai do Egito. Se Abraão sai do Egito, é porque, então, ele ouviu a voz de Deus. O que é que nós encontramos, então, neste homem a quem Deus chamou? Abraão, ouve a voz de Deus. Abraão, crê nas palavras de Deus. Abraão, obedece a direção de Deus. Estes são os três aspectos de quem é fiel a Deus. Estes são os três aspectos ou um dos aspectos que nós encontramos em toda pessoa que deseja ser fiel a Deus. Ele ouve Deus. Ele crê no que Deus está falando. E ele obedece a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que é que Isaías está dizendo? Abraão era um só. Deus fez uma grande nação através de um homem só. Deus fez toda a humanidade através de um homem só. Através de Adão, Deus criou toda a humanidade. Através de Abraão, Deus criou toda uma nação, o povo judeu, a nação hebreia. O que é que isso quer nos dizer? Deus não precisa de muitas pessoas para fazer uma grande obra. Deus precisa apenas de um homem e de uma mulher que esteja disposto a ouvir a sua palavra, a crer na sua palavra e a obedecer a sua palavra. Depois de uma grande obra feita, muitas pessoas se reúnem. Mas para que Deus faça uma grande obra, basta que Deus encontre uma pessoa. Uma pessoa apenas. Quando eu li esta palavra, Deus me trouxe talvez a resposta que esteja para a pergunta de muitos nós. Eu estive com o pastor o ano passado em Portugal. Eu estive na Espanha também. E um dia quando nós entregávamos folhetos, eu chorei. O meu coração se angustiou em ver você entregando um folheto para uma pessoa, dizendo que Jesus pode mudar a vida dela. Aquelas pessoas amassando o folheto, jogando no chão, dizendo, eu não preciso de Deus. Um homem olhou para mim e disse, olha, eu respiro, olha, eu ando, olha, eu estou vivo. Eu não preciso de Deus. Aquilo angustiou o meu coração. Aquilo apertou a minha alma. Porque ao ver o quanto Jesus é precioso para mim, ao ver o que Jesus fez por mim, e o que Ele poderia fazer por aquele homem e por toda aquela gente. Irmãos, é algo terrível. Em um outro momento, acho que quando a Carol cantava, foi na feira, né? E aquele homem veio expulsando a gente dali, xingando, literalmente, dizendo palavrões, palavras ruins, os amaldiçoando, espraguejando. O meu coração se apertou e por muitas vezes, eu, que tenho o meu coração, pela misericórdia de Deus, aberto para as missões, me perguntei, meu Deus, por que fazermos obra em Portugal? Por que irmos para a Europa com aquele povo do coração fechado? Quem somos nós? Uma pequena congregação. Quem somos nós? Diante dos grandes ministérios, para irmos para a Europa, evangelizarmos todo aquele continente, todo aquele povo. mas Deus por essa palavra me trouxe essa resposta. Ele não precisa de grandes movimentos, Ele não precisa de muita gente, Ele precisa de um só e aqui estamos nós, uma igreja, mesmo que pequena, mas ouvindo a voz de Deus, creando na direção de Deus e obedecendo a direção de Deus. Oramacaxandaragai. O desafio que esta palavra talvez hoje nos traz é por que não se levantar para ser usado por Deus? Por que é que eu, por que é que você não se levanta para ser usado por Deus? Por que é que você não se levanta para que a partir de você, Deus faça uma grande obra? Talvez essa seja a pergunta que o Senhor quer fazer a nós nesta noite. Olhai para Abraão, ele era um só, mas Deus o abençoou e a partir dele fez uma grande nação. No capítulo 12, nós vemos que Abraão estava lá no Egito, Ur dos Cananeus. Eu disse aqui e vou repetir para você, aquela era uma cidade extremamente idólatra, aquela era uma cidade consagrada ao Deus da Lua, as suas posições descrevem quem você é. O lugar aonde você está vai falar um pouquinho sobre você. Mas foi lá neste lugar que Deus encontrou um homem sensível a voz dele. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós não ouvimos Deus falar. sabe qual é o nosso problema? É porque nós às vezes até ouvimos Deus falar, às vezes até cremos no que Deus está falando, mas nós temos dificuldade em obedecer o que Deus está falando conosco. Eu dizia com o pastor hoje à tarde, veja como Deus está falando conosco neste tempo, veja como estas campanhas estão sendo dirigidas por Deus, nós encerramos uma campanha que dizia transformai-vos e agora nós estamos encerrando outra campanha em seguida desta que diz levantar-me ei, ou seja, olha o que Deus está falando conosco nestas quintas-feiras, eu quero te transformar para te levantar, eu quero te transformar para te levantar, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? O que é que nós estamos fazendo com as palavras que são pregadas aqui? Meus irmãos, os obreiros que estão aqui comigo sabem o peso da responsabilidade que é você pregou quinta passada o peso da responsabilidade que é pegar este microfone vir a esta tribuna e falar com a igreja do Senhor o quanto um obreiro o quanto o pastor ora o quanto o obreiro o quanto o pastor o quanto o ministrante da palavra busca de Deus com o joelho no chão e a boca no pó para que Deus revele a sua palavra para falarmos a igreja e nada é mais angustiante para quem está à frente da obra do que ver Deus falar ver Deus falar ver Deus falar e o povo não ouvir e o povo não obedecer eu fui buscar minha mãe essa semana lá na faz unha manicure aí a mulher só mãe do senhor evangélico foi sorro pela misericórdia de Deus ela falou não adaptei com a igreja não não gostei não falei mesmo por que não concordo com a igreja mas o que o senhor não concorda com a igreja meu senhor ah estranho pastor não trabalha fica lá só ganha recebe não trabalha não faz nada mas o senhor acha que o pastor não faz nada que isso aquilo é uma missão é um sacerdócio é uma certa forma uma profissão é uma vocação divina não não acho não isso aí não não fica à toa lá e só ganhando da igreja gente pensa eu me entrevi de mais compreender isso pra mim aí eu falei pois é mas que coisa e a senhora o que o senhor faz da vida aí eu falei eu sou manicure falei não mas qual que é a profissão a profissão de verdade manicure não é profissão não isso aí é onde já se viu isso arranca a cor do dedo do povo passa esmalte ganha dinheiro você é profissão ela falou não mas dá trabalho isso aqui a gente estuda a gente tem que ter cuidado pra não machucar a cliente eu falei é pois na igreja é a mesma coisa minha senhora pra a senhora ouvir o que a senhora ouve quando está sentada lá no banco antes o pastor está lá na sua casa lendo a palavra estudando meditando e buscando de Deus o que deve ou não falar para a igreja quando a senhora entra em dificuldade e eu já sabia um pouquinho da história dela quando a senhora entra em dificuldade quando o demônio entra aqui na sua casa e quebra tudo a senhora liga é pra quem? é pra polícia? é pro bombeiro? é pro samu? não é pro pastor então não pense isso de forma alguma ganha dinheiro está lá não faz nada é à toa a próxima vez que a senhora estiver aqui com o demônio dentro da sua casa quebrando tudo avançando nos seis chama quem tem produção de verdade ou então algum manicuro que o pastor não faz nada é à toa é preguiçoso que é isso imagina ela foi pensando bem pastor tem muito trabalho mesmo pois é voltar pra igreja antes de trazer essa palavra ninguém vem cá sem orar sem buscar de Deus o que é que nós estamos fazendo com o que Deus está trazendo para nós nestes dias você tem dúvida que essas campanhas são dirigidas por Deus? você tem dúvidas do que Deus tem falado conosco em todos esses dias de campanha? você tem dúvidas de que Deus quer nos transformar de que Deus quer que nós nos levantemos para Ele esse Abraão recebe de Deus uma proposta qual era a proposta de Deus para Abraão? sai da sua casa sai da sua terra sai da sua parentela para onde eu vou Senhor? para onde eu ainda vou te mostrar Abraão deixa tudo saia do Egito sai da terra da escravidão sai do meio deste povo idólatra e o que é que está escrito no capítulo 3 versículo 1 que o pastor Marcelo acabou de nos dizer e subiu Abraão do Egito a mesma proposta Deus tem para nós saia da escravidão saia do pecado saia do caminho tortuoso entra hoje no caminho do céu entra hoje no proposta de Deus levante-se para Ele é a mesma proposta de Deus é para mim e para você hoje o mundo espiritual meus irmãos ele se divide em dois horizontes a vida baixa a vida alta o céu o inferno o pecado a santidade a morte e a eternidade o céu e o inferno quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus nós estávamos onde? na vida de baixo nós estávamos onde? na morte nós estávamos onde? caídos conforme a Bíblia nos diz nós estávamos onde? entregues nas mãos do diabo e o que é que Deus fez conosco e o que é que acontece na vida de quem? entrega a sua vida ao Senhor a vida de quem? aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ele vai lá te arranca da morte e te traz para a vida a vida eterna ele te tira das trevas e te leva para a sua maravilhosa luz o que é que Deus faz na vida de quem entrega a sua vida para ele ele vai lá pega uma família desestruturada um casamento acabado e restaura e traz para o testemunho do poder dele o que é que Deus faz ele vai lá pega um Wesley que estava nas drogas e transforma ele no evangelista um evangelista para levar as mensagens das boas novas do evangelho ele pega um piadista das farras e faz dele um pastor de ovelhas ele pega um jovem de família desestruturada como eu e o Marcelo e traz para a sua graça e faz um pregador da palavra você está aqui hoje ouvindo esta palavra porque um dia ele te encontrou e te tirou lá das trevas do lamassal do pecado do monturo da escravidão te tirou de uma vida miserável te tirou de uma vida triste de angústia te tirou da perdição e te colocou aqui não por mérito mas por sua misericórdia e se ele te tirou de lá foi com um propósito levante-se para ele hoje agora tem um porém todas as vezes que você se levantar para Deus o diabo vai querer te derrubar e essa é uma pergunta que talvez muitos de nós fazemos por que o diabo atenta tanta gente por que o diabo tenta tanto nos derrubar por que o diabo tenta tanto fazer com que aquele que está levantado caia por que será Wesley por que irmão Cleomar sabe por que porque se você cair você estará na mesma condição que o diabo um dia ele foi anjo de luz um dia ele esteve no céu mas ele desejou ser como Deus ele desejou a glória de Deus e ele foi caído destituído do céu e está caído eternamente e eu você não é anjo Deus não te fez anjo Deus te fez a imagem e semelhança dele Deus te fez sacerdócio real Deus te fez nação santa Deus te fez povo escolhido e separado para ele portanto levante-se e não caia aleluia é por isso que o diabo quer e tenta todos os dias com aqueles que são levantados por Deus caia mas há uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida hoje uma palavra de Deus nesta campanha e que tem se repetido para nós em todas estas quintas-feiras levantai-vos é o que Deus tem dito isso não é um pedido Deus não está falando ô Eduardo se você puder levanta Ricardo por gentileza se não for muito incômodo levanta não é pedido não é um favor que Deus está te pedindo é uma ordem é uma exigência levantai-vos oracaxandarai e tudo que Deus exige de nós Deus Deus nos dá graça para cumprirmos ei esta palavra de Deus hoje é graça para a tua vida Deus está te dando graça hoje para que você uma vez levantado não caia Deus está te dando graça hoje para que uma vez levantado você esteja de pé todos os dias Deus está te dando graça hoje para vencer o diabo para vencer todo e qualquer levante do inimigo contra a sua vida oramanai aleluia receba a graça de Deus oracaxandarai irmãos se nós entendermos a guerra que está no mundo espiritual e eu quero te pedir e te desafiar nesta noite que a partir deste culto você comece a entrar em oração para que o Senhor te abra os olhos e para que você entenda o que ocorre no mundo espiritual a igreja do Senhor ela caminha para os últimos dias a igreja do Senhor está caminhando para um tempo de perseguição nós estamos vendo dia após dia dia após dias a mensagem de Deus a palavra de Deus sendo ridicularizada a palavra de Deus sendo questionada os princípios de Deus para a nossa vida sendo alvos até de ação na justiça pastores obreiros pregadores tendo que comparecer diante do ministério público para explicar que homem é homem mulher é mulher o que que passa disso não é criação de Deus para explicar que pecado não agrada a Deus não é fanatismo meus irmãos ideologia política nesse ou naquele no A ou no B não tem nada disso ore a partir de hoje para que Deus abra os seus olhos e o seu entendimento para que você entenda o que é que está acontecendo no mundo espiritual para que você veja as mensagens subliminares que estão por trás de muita coisa que nós estamos assistindo na televisão para que Deus abra os seus olhos e o seu entendimento para que você entenda o que é que está por trás de muita ideologia política para que você entenda o que é que está acontecendo neste mundo e para que você veja quais são as estratégias do diabo a Bíblia diz que o espírito do anticristo ele está no mundo e opera ele não manifestou mas ele já está operando e Deus quer nos levantar neste tempo para sermos guerreiros do Senhor Deus quer nos levantar neste tempo para falarmos a sua verdade Deus quer nos levantar neste tempo para nos santificarmos Deus quer nos levantar neste tempo para darmos testemunha do seu poder se este é o tempo de escândalos na casa de Deus que seja para lá porque aqui Deus está nos levantando para sermos santos e obedecermos a sua palavra irmã a conversão do seu irmão é apenas o comecinho do que Deus vai te usar para fazer ou 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 se por um tempo você andou com o diabo e serviu a ele agora é o tempo que Deus está te levantando para destruir as obras do diabo vamos voltar para cá o que é que Paulo escreve para o povo em Éfeso no capítulo primeiro e o versículo três bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo o que é que eu disse aqui que antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus nós estávamos numa condição inferior nós estávamos entregues a morte nós estávamos entregues nas mãos do diabo mas agora o que Paulo está dizendo é bendito seja quem o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aí o que Paulo diz que nós estamos aonde nas regiões celestiais em Cristo irmão eu não entendi então entenda fisicamente neste momento você está aqui em Anapos na avenida Sebastião Pedro Junqueira no Jardim América no tempo da Assembleia de Deus Formosa mas espiritualmente você está num lugar elevado você está em Cristo Jesus Aleluia esta palavra de Deus hoje é para nos direcionar se alguém tem dúvida irmão quando precisa tomar alguma decisão é muito simples eu tenho dúvida com relação a um aporte de emprego um exemplo se este emprego vai me impedir de estar na casa de Deus se este emprego vai me levar a ter atitudes a ter ações a falar coisas que não glorifiquem a Deus isso não é de Deus para a minha vida mas se neste emprego pastor João Batista eu vou ter oportunidade de servir a Deus eu vou ter condições de ser honesto e honesto em tudo que eu fizer em tudo que eu falar ele é de Deus sobre as minhas amizades um exemplo eu encontro com um irmão um irmão aqui da aqui da Formosa não aqui não tem gente não o irmão da defeituosa aí eu encontro esse irmão ô irmão pai e senhor tudo bem como é que está você ah irmão estou bem mas assim estou meio preocupado irmão toda fofoca ela vem vestida de preocupação quase sempre a fofoca vem vestida de preocupação ah estou meio preocupado assim angustiado ô irmão você está preocupado com o que ah irmão fulano você ficou sabendo nossa irmão coisa mais triste traiu a esposa caiu um pecado que coisa era tão santo dava glória na auto lá na igreja você viu o que aconteceu irmão corta isso tira isso a sua vida isso não está te levantando isso está te levando para baixo o que não te levanta tira da sua vida o que não te edifica não te levanta o que não glorifica a Deus não te levanta o que não exalta o que não exalta a Deus não te levanta te leva para baixo arranca hoje tudo que te leva para baixo se tem amizade tira se tem palavras tira o que não glorifica a Deus não te levanta arranca isso hoje em Marcos Mateus perdão no capítulo 4 nós vamos ver que Jesus é tentado pelo diabo Jesus estava há 40 dias em jejum e lá em Mateus 6 tem aí Marcia a Bíblia vai nos dizer que Jesus é levado para tentar para ser tentado Jesus é levado para o deserto tem aí e o que é que está escrito no 6 não no 6 4 perdão olha irmão atrapalhando o Marcelo capítulo 4 primeiro versículo então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães amém Jesus é levado para o deserto foi o diabo que levou Jesus para o deserto não foi o espírito de Deus que levou Jesus para o deserto viu e lá no deserto Jesus estava com fome 40 dias sem comer aí o diabo aparece para Jesus Eduardo e o que o diabo faz faz de conta isso aqui é uma pedra ó aqui está a pedra o que o diabo faz o que ele diz para Jesus pegue essas pedras e transforme em pão como é que você pega a pedra hã peraí eu me curvo eu me abaixo irmãos o diabo nunca vai fazer uma proposta de te levantar a proposta do diabo sempre é para que você se abaixe o diabo diz pegue estas pedras e transforme-as em pão e coma o que é que Jesus responde para o diabo está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda de toda palavra que procede da boca de Deus isto aqui ó isto aqui não é livro de psicografia não é o livro dos espíritos não é o corão não é livro de autoajuda do Lair Ribeiro isto aqui é a palavra que procede da boca de Deus é alimento para a nossa vida aleluia se alguém está morrendo receba vida por essa palavra aleluia bendito é Deus agora lá no versículo 5 pastor Marcelo como é que está escrito aí então o diabo o transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te eu nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra o irmão e o senhor acabou de falar que o diabo nunca leva ninguém para cima agora ele pegou Jesus e levou lá para cima levou levou Jesus lá para o alto mas qual foi a proposta dele para Jesus lança-te daqui o diabo nunca te leva para cima e quando ele te levar vai ser para te derrubar Jesus ouvindo isso o que é que Jesus disse também está escrito não tentarás o senhor teu Deus amados irmãos notem que na primeira tentação Jesus responde o diabo citando a palavra de Deus agora na segunda tentação o que é que o diabo faz ele muda a estratégia ele leva Jesus para o alto e aproveitando se de que Jesus o responde citando a palavra de Deus o diabo também usa a palavra de Deus para tentar Jesus irmãos a estratégia do diabo é a mesma nos dias de hoje nós continuamos vendo Satanás usar a palavra de Deus para fazer com que muitos tropecem misericórdia irmão que heresia é essa não é heresia nós estamos vendo em muitos e muitos lugares a palavra de Deus ser usada para justificar pecados de muitos nós estamos vendo a palavra de Deus ser usada para a invenção de uma teoria da graça que justifica os pecados dos outros nós estamos vendo a palavra de Deus ser usada numa teologia da prosperidade para arrancar dinheiro do povo e enriquecer alguns líderes nós estamos vendo a palavra de Deus ser usada no marxismo na teologia da libertação nós estamos vendo a palavra de Deus ser usada todos os dias com distorções teológicas e eu não tenho dúvida alguma e nenhuma insegurança em afirmar que isto é o diabo agindo por trás para fazer com que muitos tropecem e se enganem eu estou errado pastor não tem muito engano por aí a estratégia do diabo é a mesma com todas essas distorções aí a terceira vez o diabo tenta Jesus agora lá no versículo 8 pastor Marcelo o que o diabo faz com Jesus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorare agora ele viu que com Jesus não tinha jeito pela palavra ele não vencia Jesus ele disse olha vamos ver o seguinte isso aqui tudo é meu eu vou te dar tudo isso se você se prostrar diante de mim Jesus responde a satanás dizendo vai-te satanás retira-te satanás porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás o versículo 11 então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram oh bendito é o nome do Senhor na segunda tentação diabo usa a palavra de Deus para tentar Jesus Jesus responde o diabo na primeira tentação com a palavra na segunda tentação com a palavra na terceira o diabo já deixa a palavra porque viu que através da palavra ele não derrubava Jesus mas mesmo assim Jesus responde a satanás usando a palavra e depois dele na terceira tentação diz vai-te satanás porque está escrito somente ao teu Deus adorarás somente a ele prestarás culto aqui está a arma que vence toda tentação ei meu irmão vença hoje pela palavra pela palavra o inimigo não venceu Jesus mas pela palavra Jesus venceu o inimigo essa que é infalível essa é a arma que Deus pôs nas suas mãos não é o seu entendimento não é a sua verdade não são seus conceitos é esta palavra aleluia como é que eu venço o diabo que é que Paulo que é que está escrito em Tiago 4 sujeitai-vos a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós aleluia esta é a palavra de Deus sujeitai-vos a Deus esta é a palavra de Deus sujeite-se a essa palavra se curve a esta palavra obedeça esta palavra aleluia bendito é o nome do Senhor vamos voltar para Abraão lá no Gênesis 13 como é que é que está escrito no versículo primeiro que nós lemos subiu Abraão do Egito meus irmãos entenda algo todas as vezes que a Bíblia nos disser todas as vezes que a Bíblia se referir ao Egito a Bíblia espiritualmente está nos falando sobre o mundo como é que é isso irmão Ian o Egito era governado por faraó este mundo é governado pelo diabo o Egito simboliza o mundo faraó simboliza satanás Israel foi liberto do Egito nós somos libertos do mundo Israel foi liberto do domínio de faraó nós fomos libertos do domínio do diabo tudo que é do Egito tudo que é do Egito tudo que é deste mundo te leva para baixo mas tudo que é de Deus tudo que é da terra prometida tudo que é de Canaar irmão Cleomar te faz levantar ah então vamos ver aqui um exemplo vamos aqui fazer uma ilustração por exemplo o senhor conhece repolho eu vou citar três alimentos do Egito o repolho é um alimento do Egito o alho é um alimento do Egito e a cebola é um alimento do Egito vem cá irmão Cleomar como é que colhe repolho o senhor sabe colher repolho o senhor já colheu repolho como é que é abaixa aí como é que colhe repolho se e cebola como é que colhe cebola do mesmo jeito e o alho também agora o senhor teve em Israel não teve vamos lembrar então de três alimentos de Israel a tâmara é de Israel você viu um pé de tâmara lá no Flamboião tem uns grandes como é que pega tâmara você já viu um pé de figo que jeito que pega figo em cima e uva que jeito que põe a uva obrigado tudo o que é do Egito tudo o que é deste mundo eu disse que te leva para baixo tudo o que você for colher deste mundo tudo o que você for colher do Egito você vai se abaixar mas tudo o que você for colher de Deus você vai se levantar aleluia será que hoje você pode se levantar para receber de Deus oraca xandarai aqueles que recebem de Deus estão de pé estão levantados quer ver só todas as vezes irmão Cleomar que o senhor ler na Bíblia todas as vezes que nós lermos na Bíblia que alguém foi ao Egito todas as vezes que a Bíblia se referir de alguém indo ao Egito a Bíblia vai dizer e desceu ao Egito quando a Bíblia se referir de alguém voltando do Egito a Bíblia vai dizer e subiu do Egito e quando a Bíblia fala de alguém que foi a Jerusalém o senhor sabe e subiu a Jerusalém aleluia tudo o que é deste mundo é para baixo faz assim com as suas mãos diga o que é deste mundo você trouxe as duas mãos você tem aí o que é deste mundo faz com a mão esquerda esquerda é um trem ruim demais é coisa deste mundo o que é deste mundo é para baixo o que é de Deus é para cima o que é deste mundo me faz abaixar o que é de Deus me levanta aleluia todas as vezes que a Bíblia se referir ao pecado todas as vezes que a Bíblia se referir ao inferno a Bíblia vai falar em precipício a Bíblia vai falar em buraco a Bíblia vai falar em cair a Bíblia vai falar em profundezas mas todas as vezes que a Bíblia nos falar do céu todas as vezes que a Bíblia nos falar de Deus ela vai nos remeter a ideia de algo para o alto levantai vossos olhos para o alto e subindo Jesus para o alto tudo que é do céu é para o alto tudo que é do céu me faz erguer me faz levantar aleluia este é o nosso desafio diário levantar olhar para o alto e caminhar para o céu aleluia tem dia que a gente acorda desanimado triste quando você está desanimado triste meio cansado angustiado como é que a gente fala nossa você está tão para baixo é ou não é mas está para baixo mas quando você vê alguém infeliz olha a autoestima dele olha a alegria dele mas aí meu irmão tem dia que a gente está triste desanimado tem dia que a gente está para baixo beirando o Egito outro está com um pé no buraco e outro na casca de banana mas aí você entra no culto você vem na campanha Deus usa o pastor Deus fala com você através da palavra essa palavra te levanta essa palavra te faz sair do Egito essa palavra te faz deixar tudo que te leva para baixo e você vai sair daqui renovado você sai daqui alegre você sai daqui olhando para o alto Deus está falando conosco por essa palavra saia do Egito eu te dei canaã eu te dei uma terra prometida saia do Egito vamos correr aqui com a palavra o Abraão saiu do Egito sim ou não e para onde que ele foi ah não leu ainda né lê aí pastor Marcelo 13 ó Abraão subiu pois do Egito a sua versão fala diferente olha como é que fala a minha vê de alguém aí 13 versículo primeiro como é que fala a sua irmão Eduardo olha como diz a minha versão ela é atualizada subiu pois a Abraão do Egito e foi para o Negebe a sua diz o que a banda do sul a de alguém mais fala o Negebe a sua fala o Negebe a da Sara fala o Negebe o senhor esteve lá pastor o que é o Negebe pastor é um deserto é isso uai mas Deus não prometeu para o Abraão o Canaã a terra prometida a terra Deus supere não era Canaã e ele foi para o deserto antes de Canaã tem o deserto deserto não é bom eu não conheço ninguém que foi no deserto e falou que é bom o senhor esteve lá pastor no deserto já é gostoso é nada é quente é ruim é desconfortável Deus prometeu para o Abraão Canaã mas antes de Canaã tem o deserto aprenda três aspectos com essa palavra o que separa o Egito de Canaã é o deserto quem não passa pelo deserto não chega em Canaã antes de Deus cumprir o que te prometeu Deus te passa pelo deserto ah essa parte vocês não deu glória não essa parte é muito ruim antes de Deus te levar para Canaã Deus te passará pelo deserto quem levou Jesus para o deserto quando o povo saiu do Egito atravessou o mar vermelho rumo a terra prometida Deus conduziu o povo antes para onde quem fala deserto está certo quando Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida antes Deus passou o povo por onde pelo deserto sabe por que irmão é no deserto que Deus prova a nossa fé é no deserto que Deus trabalha conosco quando a Bíblia falar em deserto a Bíblia está se referindo a provações a Bíblia está se referindo a tentações a Bíblia está se referindo a provas mas vamos voltar lá em Tiago o que é que está escrito em Tiago 1 2 as provações são para nos fortalecer se não vejamos cadê meu amiguinho não achou não a Bíblia do Marcelo não tem Tiago apareceu Tiago da glória a Deus meus irmãos tem de grande gozo quando caídes em várias tentações sabendo que a prova leva da vossa fé obra a paciência aleluia o que é que Tiago está dizendo meus irmãos as provações as provações não sufocam não sufocam a nossa fé pelo contrário elas multiplicam a nossa fé as provações não são para nos matar são para nos fortalecer Deus não te prova para te matar Deus te prova para te dar vida Deus não te prova para te derrubar Deus te prova para te levantar aleluia só que tem gente que passa pela prova e esfria só que tem gente quando chega a provação desvia só que tem gente quando chega a provação cai tem gente quando chega a provação sai da igreja sabe por que que isso acontece? porque Deus está falando através da palavra tem gente está olhando para o tempo tem gente está olhando para o relógio tem gente está reclamando do ar-condicionado Deus está falando pela palavra o pastor está exortando tem gente esse pastor enjoado demais esse pastor é rijo demais esse pastor é fanático demais Deus está falando por sua palavra nós estamos pensando no amanhã nós estamos pensando naquela pessoa que me magoou eu quero vingar eu estou com raiva eu estou pensando na minha mágoa eu estou pensando em tudo menos ouvindo esta palavra e o dia que chega a provação não tem fé suficiente no meu coração o dia que chega a prova eu não consigo entender o que é que Deus está querendo fazer comigo eu me esfrio eu me desvio bendito seja Deus que está falando conosco hoje por essa palavra porque Ele está te fortalecendo a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus haja fé no seu coração aleluia nas provações Deus nos molda no deserto Deus nos aperfeiçoa no deserto Deus nos amadurece irmãos meus irmãos não tem nenhum cristão não tem nenhum obreiro bom de verdade sem provações não tem não tem jeito vamos Marlena o senhor que está aí de trás o senhor passa por prova passa nada passa não é possível meu Deus não é de oração dessa você passa Gonçalo por prova passa divino passa por prova passa não passa isso é para vocês que estão aí embaixo que graças a Deus nós estamos aqui no altar não passamos por prova graças a Deus ó o Maceio o Maceio tem cara de quem passa por prova nunca Eduardo tem cara de quem sofre de quem passa por dificuldade por provação jamais haha meus irmãos entendam a coisa faz assim com suas mãozinhas quanto menor o seu deserto ou melhor se o seu deserto for pequeno se a sua provação for pequena pequena vai ser a sua fé pequenas serão as suas vitórias mas se a sua prova se o seu deserto for grande grande vai ser a sua fé grandes serão as suas vitórias porque a prova ela gera perseverança o mesmo Tiago vai dizer olha meus irmãos bem-aventurado o varão que passa bem-aventurado o homem que passa pela prova porque depois de provado ele será aprovado e receberá do Senhor a coroa de vida eterna eu paro para encerrar essa palavra te dizendo algo que você já está cansado de ouvir os maiores homens de Deus na Bíblia foram os mais provados os mais perseguidos os mais tentados nós a pouco falávamos de Moisés há pouco nós falávamos do povo lá no deserto Moisés foi escolhido para que? para tirar o povo de Deus do Egito e levar a terra prometida mas onde é que estava Moisés antes de conduzir esse povo? estava no deserto pastoreando as ovelhas do seu sogro por 40 anos Jesus Moisés pastoreou as ovelhas do seu sogro no deserto para depois por mais 30 por mais 20 25 35 não por mais exatos 40 anos conduzir as ovelhas de Deus no deserto Paulo é um outro exemplo para nós o Paulo ele vai escrever para os irmãos dizendo o seguinte meus irmãos quero que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho para mim depois de Jesus o maior foi Paulo o senhor concorda pastor? vocês acham assim? para mim depois de Jesus o maior foi Paulo e se Paulo está dizendo Wesley que tudo que aconteceu com ele contribuiu para o progresso do evangelho ah então ele foi um homem próspero demais muito abençoado muito rico muito querido e muito bem recebido onde chegou mas se nós perguntarmos isso para Paulo não é isso que Paulo vai nos responder Paulo quando diz meus irmãos eu quero que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu o que que é Paulo que te aconteceu imagina nós perguntarmos isso para Paulo eu acho que Paulo nos responderia não não foi isso que me aconteceu não eu fui perseguido lá em Damasco eu fui rejeitado lá em Jerusalém eu fui abandonado lá em Tarso eu fui fazer a obra de Deus em Listra e lá eu fui apedrejado e arrastado para fora da cidade como morto eu fui para Macedônia por ordem de Deus e chegando lá na Macedônia eu fui açoitado eu fui pregar o evangelho de Deus lá em Atenas e eles me chamaram de um tagarela eu fui plantar uma igreja lá em Corinto porque Deus mandou e lá eles me acusaram de ser um impostor lá em Éfeso eu enfrentei lutas maiores do que as minhas forças imagina isso eu fui para Roma porque Deus me diz coragem Paulo eu te quero em Roma e quando eu entrei no barco eu sofri um naufrágio eu cheguei na ilha de Malta e eu fui picado por uma cobra e agora eu estou aqui em Roma algemado mas eu quero meus irmãos que vocês saibam que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho você chegou na Espanha teve levantes você chegou teve perseguições você chegou talvez você enfrentou lutas muito maiores do que as suas forças hoje você está vendo resultado de levantes mas essa palavra talvez seja para você e pastora Ana Carolina nessa noite tudo o que aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho lá hoje pela macho e canto né Caio o senhor foi expulso da igreja contribuiu ou não contribuiu você é feliz aqui você é grato a Deus pela vida do seu pastor o sofrimento dele então contribuiu aleluia para o progresso do evangelho para que hoje estivéssemos aqui as provações as lutas o deserto não te mata pelo contrário ele te fortalece ele te ergue ele te levanta para encerrar essa palavra meu Deus meu Deus isso é lógico que o final do culto faz um apelo para ele e subiu Abraão de onde? é do Egito você não prestou atenção e subiu Abraão do Egito e foi para onde? para o deserto vamos com as mãozinhas de novo para encerrar agora essa mensagem deserto ele estava onde? no deserto o deserto é baixo se ele subiu do Egito quer dizer o que então? aqui está o Egito se ele subiu onde é que está o deserto? por mais difícil que seja o deserto ele sempre estará acima do Egito o que é que você quer dizer com isso irmão Iã? por mais duras e difíceis que sejam as nossas provas elas sempre serão melhores do que os prazeres deste mundo eu tenho uma boa notícia de Deus para você nessa noite o deserto está acima do Egito as provações os nossos sofrimentos as nossas angústias estão acima deste mundo não volte para o Egito não volte para este mundo por mais difíceis que sejam as provas Abraão Abraão foi o pai da fé Abraão foi chamado de amigo de Deus mas antes foi no deserto que Deus se encontrou com Abraão é no deserto que Deus nos encontra porque é no deserto que Deus trabalha em nós para nos levantar se você está passando por provações é porque Deus quer te levantar vamos ficar em pé foi no deserto que Deus encontrou Abraão Elias encontrou Deus no deserto no deserto Jesus não estava sozinho o Espírito Santo estava com Jesus no deserto que nós vemos na Bíblia os maiores sinais de milagres e provisão de Deus portanto eu quero encerrar essa palavra com você guardando no seu coração três aspectos sobre o deserto o primeiro é que o deserto está sempre acima do Egito o segundo é o deserto sempre é melhor do que o Egito o terceiro é no deserto que Deus nos encontra o final sobre Abraão todos nós sabemos pois lá na frente Deus mudou o nome dele para Abraão o anjo aparece para Sara Sara tem o filho a partir dele Deus fez uma grande nação esse povo está aí até hoje próspero abençoado perseguidos como ninguém ganharam um pedaço de deserto em 1948 até com a ajuda do brasileiro Oswaldo Aranha vamos a falar que é legal me desse pedaço de deserto olha a prosperidade que é Israel hoje quantos mil anos não se passaram a promessa de Deus para a descendência de Abraão permanece de pé Deus falou com você nessa palavra você entendeu que Deus quis falar com você podemos louvar um hino vamos louvar um hino irmãos se você não entendeu nada até aqui não adianta eu ficar falando mais nada que você não vai entender se você não entendeu o que Deus falou nesses seis dias de campanha vai ser meio difícil essa palavra tudo que está sendo pregado em todos estes dias desde a campanha da fornalha desde muito antes nesse tempo todo uma coisa só resume tudo que eu preguei que o pastor Eduardo pregou que o pastor Lidomar tem pregado Deus está levantando um povo honesto santo cheio do Espírito Santo a proposta de Deus para você hoje é levante-se saia da sua condição saia do seu comodismo ouça essa palavra creia nessa palavra obedece essa palavra levante-se para Deus Nesse louvor fecha seus olhos fala para Deus se entregue para Deus hoje meu irmão se renda para Ele hoje nós não temos mais tempo para mais nada 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 todos os dias nós estamos vendo pessoas morrendo todos os dias nós estamos vendo pessoas num leito de enfermidade todos os dias nós estamos cercados por notícias de morte não há mais tempo para ficarmos com nossas indiferenças para ficarmos ensimesmados para ficarmos buscando razões para nossas atitudes não há mais tempo irmãos para ficarmos dentro da igreja ouvindo Deus falar conosco e não nos levantarmos pelo amor de Deus ouça o que tudo 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 que Deus tem falado ouça creia obedeça e tome uma decisão vamos louvar o que dizer o que fazer quando ele vem aqui mais que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez Deus aqui o que dizer o que fazer quando ele vem ele está aqui o que é que você pode fazer mais que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui levante as suas mãos nosso amigo eu preguei as palavras que o Senhor me deu para ministrar ao teu povo nesta noite confirma meu Senhor esta palavra no coração dos teus servos o Senhor está no nosso meio nós nos levantamos para o Senhor nesta noite se você se levanta para Deus nesta noite seja cheio de Deus receba a graça de Deus receba a graça de Deus receba a graça de Deus para uma vez levantado permanecer de Deus receba os dons de Deus receba de Deus nesta noite para a sua vida não de mim não de nenhum de nós que estamos neste altar mas de Deus porque é para Deus que você se levanta o Espírito de Deus está te dando mais ousadia mais autoridade para impor as mãos sobre os enfermos ele está te dando palavras 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 oram oramashandarai pararam mandagashandai dizer oramai cantudevastu canturema la basheria faça tudo quanto o Senhor te ordena oramandarei ricou do la basheria este canto pois pois um degrau a mais o Senhor está te fazendo subir de mantou calavashare manai oramandakandaramai televastumikandarai o leza Deus Deus me mostrava algo tão diferente que eu fiquei com receio de dizer eu ouvia você batendo as mãos nem mihassu e decanto nefahai e o Senhor me mostrava um poder e ramanto decai uma unção diferente em suas mãos e o Senhor te diz lemastere onde canto levante as suas mãos clama o sangue do cordeiro e você verá as obras que o Senhor te usará para fazer pois é para isso que Ele está te levantando oramakandaram achanarai oramai bendito seja Deus aleluia eu me levanto para Deus amém aplaudo o Senhor Deus falou com vocês estourei o tempo mas Deus falou com você então digo obrigado Jesus amém amém glória a Deus amém amém amém